Durante uma hora, caiu um temporal em januária com direito a raios e trovões nessa segunda-feira. A chuva veio para amenizar o calorão que castigava a população há alguns dias. Porém, o grande volume de água alagou diversas ruas e até o comércio. Na região central, nos bairros, em escolas e no comércio, a água veio com muita força. E inundou diversos lugares. Muita gente ficou ilhada e alguns veículos quase submersos. Foram momentos de alegria pela necessidade do precioso líquido, mas também de preocupação, já que em alguns lugares as pessoas se preocupavam em trazer prejuízos em residências e estabelecimentos comerciais. Às ruas, onde a drenagem é rápida, em alguns minutos a água foi diminuindo. Porém, pontos críticos, como no cruzamento das ruas Monsenhor José Camilo com Cícero Torres, já era noite e o que se via ainda era muita água parada. Choveu muito, mas não conseguimos saber quantos milímetros caíram durante quase uma hora de chuva. Choveu forte também lá no distrito de São Joaquim. Algumas casas ficaram destelhadas. A Defesa Civil em Januário foi acionada nesta manhã aqui na cidade para vistorias em casas que surgiram algumas rachaduras. A previsão diz que pode chover ainda hoje.